Chega uma estação em que os espíritos cruzam o mundo novamente, uma celebração de vida e aquilo que está além, o festival florescer espiritual, o que nos espera além do véu. O patch 1.6 está vindo aí e com ele muitas novidades, principalmente o primeiro grande evento de Runeterra, que é o florescer espiritual, a gente vai ter um passe de evento, um novo laboratório, diversas novas missões e muitos cosméticos novos. Além disso tudo, nós vamos ter também aí um novíssimo tabuleiro, que vai ser o primeiro tabuleiro de Runeterra épico, sim, o primeiro tabuleiro de nível épico. Esse aí não vai dar para a gente ganhar, né? A gente vai poder comprar na lojinha aí por 1.290 moedas, se eu não estou muito enganado. Mas é um tabuleiro bem bonito, com várias interações novas e várias reações, né? Aí a forma com que a gente vai jogando o nosso jogo. Nós vamos ter também um novo laboratório. O laboratório que para mim é uma forma de jogar que eu estou curtindo muito, uma nova forma de jogar o Runeterra que eu estou curtindo bastante. E esse novo laboratório vai se chamar Bestow. Esse arquivo que eu recebi aí, ele está em inglês, então eu ainda não sei a tradução, mas amanhã vocês vão poder saber. Na verdade, hoje mesmo vocês vão poder saber no artigo oficial da Riot, que eu vou deixar linkado aí na descrição. Mas é alguma coisa como agraciar, doar, conceder, algo desse tipo. E tem tudo a ver com a mecânica, né? Você vai poder escolher entre 6 decks pré-construídos com a temática de Florescer Espiritual. E aí, toda vez que uma unidade sua morre, as características dela vão ser dadas a uma carta aleatória na sua mão, uma unidade aleatória na sua mão. Então imagina só, as suas cartas vão ficar acumulando poderes e ao longo da partida vão ficar cada vez mais poderosas, cada vez mais fortes. Isso vai ser uma coisa muito louca e eu estou doido para jogar esse novo laboratório. Falando sobre as novas missões, nós vamos ter algumas missões que elas vão dar um recurso que eles estão chamando de Pétalas, tá? São missões novas que a gente vai poder fazer ao longo desse mês todo. E, obviamente, quanto mais a gente fizer missões, quanto mais a gente juntar Pétalas, mais recompensas a gente vai conseguir liberar. Essas missões aí, elas vão sendo desbloqueadas em sequências, né? E toda vez que você fizer a sua primeira vitória do dia, você vai desbloquear e vai ganhar, na verdade, 4 Pétalas. E aí, conforme você vai acumulando mais vitórias ao longo do dia, você vai acumulando mais Pétalas. E você não precisa ficar preocupado, preocupada, porque as missões, elas vão ser acumuladas, tanto essa quanto as missões normais. E você não precisa escolher qual missão você vai fazer. Você pode ir jogando o seu jogo aí, normalmente, né? Contra inteligência artificial, na ranqueada, etc. Que você vai conseguir fazendo as duas missões aí, ao mesmo tempo. Tanto as missões especiais do evento, quanto as missões normais do dia a dia do jogo. Mais uma informação legal, duas missões vão ser desbloqueadas agora no Pétalas 1.6. E mais duas missões vão ser desbloqueadas um pouco mais à frente no Pétalas 1.7. Fica ligado. Falando sobre o passe do evento, galera. Seguinte, Thiago, o passe do evento vai ser de graça? Eu preciso pagar alguma coisa? Preciso gastar alguma coisa pra poder jogar esse evento? Não. Você não precisa gastar nada pra jogar o evento comum. O evento que todo mundo vai poder jogar. Só que, obviamente, como a Riot não é boba, a gente vai ter um passe premium. E o que é um passe premium? É um passe que vai te dar recompensas extras, recompensas premiums. Se você não liga muito pra cosmético, você pode jogar aí tranquilamente, sem gastar nenhum dinheiro. E ainda vai ganhar algumas recompensas, etc. Agora, se você é como eu, que adora botar um verso de carta bonitinho, que adora um guardiãozinho diferente, que adora coisas diferenciadas no jogo, com certeza você vai ficar aí interessado ou interessada em adquirir o passe premium. Que, se eu não me engano, tá 900 e alguma coisa... 975. Eu não olhei pra nenhuma cola, eu juro pra vocês. 975 moedas. E aí, você comprando esse passe, você já desbloqueia automaticamente o novo guardião, que é o Kit. Olha que bonitinho. Não sei se vai ser esse nome em português, mas pelo menos no documento aqui em inglês tá escrito assim. Kit Guardian. É isso. Acho que vai ser o guardião Kit. Já quero ele. Muito. Bem, isso é tudo que eu tenho pra falar, por enquanto, sobre esse novo evento, né? Florescer espiritual. Que é um evento que também vai estar acontecendo em paralelo com o League of Legends. Então, se você também é fã de League of Legends, se você joga League of Legends... Eu, por exemplo, jogo muito pouco. Eu gosto do League of Legends, acompanho bastante CBLOL. Mas eu não tenho jogado muito ultimamente, principalmente porque eu tenho me dedicado a outros jogos como o Valorant, por exemplo, né? Então, eu não tenho jogado muito o League of Legends. Mas se você joga, esse evento vai estar acontecendo lá e você vai ter algumas recompensas bacanas lá. E por conta desse evento, eu vou fazer um novo cronograma aí pra esse próximo mês. A gente tá fazendo live todos os dias... Quer dizer, estamos fazendo lives na twitch.tv barra Diário Plane na Alta, segunda a sexta, né? Eu digo todos os dias porque é os dias da semana. E aí, você pode... Tá de brincadeira comigo? Esse é o Yoda. E aí, você vai poder acompanhar a gente jogando aí toda noite, tá? A partir das nove e meia da noite, de segunda a sexta, a gente vai estar jogando o Legends of Runeterra lá na twitch.tv barra Diário Plane na Alta pra poder farmar o máximo possível desse evento porque eu quero todos os cosméticos desse evento. Então, se você quiser acompanhar aí de segunda a sexta, a partir das nove e meia da noite, é twitch.tv barra Diário Plane na Alta. Ficou alguma dúvida sobre o evento, sobre o lore? Deixa aí nos comentários. Curtiu esse vídeo? Curtiu as informações que estão aqui? Deixa aquele like e se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma novidade aí sobre o mundo de Runeterra, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Valeu!